Vamos tirar o povo de dentro do ônibus, sofrendo um em cima do outro, você diminui, o ônibus tá seguindo seu fluxo normal, encheu, não tem mais jeito de todo mundo sentado, tranquilo, vão ter algumas vans atrás acompanhando as linhas que mais tem movimento, dá pra gente fazer isso, faz um ano, um ano, tem pai de família lá pagando imposto. E não tem rendimento porque as aulas estão suspensas, a maioria das aulas hoje estão acontecendo de forma remota, quando retomam, retomam gradativamente com um terço dos alunos, não resolve o problema deles, pelo contrário, eles têm que trabalhar até às vezes com prejuízo pra não perder o cliente, né, e manter ali o mínimo funcionando. Então, prefeitura, fica a ideia, prefeitura, vamos fazer isso. Nós temos mais de 200 proprietários de vans, quase 200 são filiados lá na associação, né, Valmir? Mas essas pessoas estão passando fome e nós podemos ajudar sim. Aí você tá ajudando o pessoal das vans e tá ajudando também a diminuir o número de pessoas dentro dos ônibus em Ribeirão Preto. Essa poderia ser uma saída que poderia ajudar a ferir rem dessas pessoas, né, Valmir? Ô Maraca, é por isso que eu parabenizei, vou continuar parabenizando você pela sua iniciativa, porque todas as coisas que surgirem como opção pra nos ajudar financeiramente, o transporte colar e da maneira que está, vai ser ótima. Não ao invés de duas, mas nós fazemos quatro historias durante o ano. Então essa iniciativa sua tá maravilhosa. E tem mais gente que precisa de ajuda, eu sei que não são só eles não, nós precisamos lutar pra ajudar as pessoas.